Galerinha bonita, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz, né? Estamos aqui visitando a comunidade de Lagoinha das Pedras, o qual vai acontecer aí, o grande São Pedro, que é tradição aqui em nossa região. E estou aqui com o meu amigo Pedrito, e a gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre essa festa. É o São Pedro de Lagoinha das Pedras, que é a parte religiosa. A festa vai ser amanhã, dia 30, vai ter torneio de futebol, entre outras coisas. Mas a gente vai conversar com o pessoal, vamos saber aí como é que vai ser a programação do São Pedro aqui em Lagoinha das Pedras. Verdade, aqui em Lagoinha das Pedras já se festeja o São Pedro há muitos anos. Se originou com a chegada de Pedro Rosa aqui, que morava aqui, e por muitos anos se mora o São Pedro aqui. Antigamente as festas eram feitas em salão, ali tinha um prédio ao lado, que todo ano tinha, tinha um sanfoneiro, tinha um zunga da Lagoa do Deixai, e tinha o Arnaldo, que era filho daqui, que tocava ali no prédio. Daí pra cá vem crescendo, o poder público agora já está trazendo bandas que tocam na praça pra todo mundo. E agora nós vamos sair aqui na comunidade pra conversar com as pessoas que participam da festa. Mas antes da gente ir lá pra conversar com o pessoal, Pedrito, o São Pedro da Lagoinha das Pedras, que ainda tem um local que tinha essas festas, onde era o salão do Pedro Rosa, o Pedro Rosa que foi um morador de muito tempo aqui, né? Sim, ele praticamente foi um dos fundadores do povoado. Ele morreu faz pouco tempo, mas ele viveu bastante, ele viveu quase 100 anos. E ele foi um dos fundadores do povoado. Juntamente aqui nessa comunidade viveu muitas pessoas. Tinha o Vicente Branco, que morou aqui, tinha o Caboclo Jonas, tinha o saudoso Dãozinho também, que era representante local aqui, foi vereador, representante do povo de Lagoas Pedras na Câmara Municipal de Kijing, por vários mandatos. O Tertinho, que mora aqui, a família do seu germano e outras famílias. Tinha a família da Dior, tinha o seu Zé Francisco, que faleceu há poucos dias, e outras pessoas mais. Tinha aqui também o velho Ricardinho, Ricardinho Caxixa, que morava aqui próximo, que também participava das festas aqui de São Pedro. Tinha o Zé França e a família. João Rufino, que é o pai, o avô daqueles meninos do Raimundo Orive, é o pai da Bebé também, que também morou aqui muito tempo, falecido, mas fez parte da família. Agora a gente vai conversar com o pessoal, né? Nós estamos aqui com a Maria do Gustavo, eu conheço ela. Ela é irmã de Zenaide, que mora no Kijing, que também gosta dessas coisas. E aí, Maria, como está a expectativa para a festa e os trabalhos, como andam? É, estamos bem. Hoje mesmo nós estamos com a programação, com a missa, às 19 horas. Vai ter a barraca, vai ter a fogueira, queima de fogos. E aí encerramos, depois disso, encerramos. Aí vamos para amanhã, a programação da festa, que vem o futebol, aí depois vem... Vai ter torneio. Vai ter torneio, e depois do torneio, aí vem as bandinhas aí da nossa região, que pegamos só o nosso forrozeiro da terra. Só trouxeram só os tocadores da localidade, da região. Da região de Kijing. Fabinho Oliveira, Hilaro Show, a Carol. Ah, tá bom. É, são esses a programação da manhã. E estamos aqui com o filho de um grande representante do lugar, que foi o seu Adão Batista, saudoso. Que foi representante da comunidade, por muito tempo, na Câmara Municipal de Kijing. E aproveitando a oportunidade, vamos ter uma palinha aqui com o filho dele, Adonil, que está vindo de São Paulo para prestigiar também. E aí, Adonil, o que está achando da festa? A gente está aqui na expectativa que seja uma grande festa, né? Uma cultura que não pode parar, né? Que a gente torce que os nossos governantes mantenham essa tradição, que está sendo maravilhosa, né? Então, a gente está aqui para prestigiar e curtir mais um dia. Hoje os festejos religiosos, né? E amanhã os festejos na praça. O profano. É, o profano. Tá bom. Mas quando você está vindo de São Paulo, veio bastante gente com você. Estou vendo aqui uns parentes seus. Eles vieram todos, vieram quantas pessoas para prestigiar a festa? A gente está aqui, Adonil, três e mais... Eu e mais duas irmãs minhas que estão vindo de São Paulo também para prestigiar essa... Já chegaram? Já chegaram ou não estão vindo? Já estão aí, já estão aí. A Edné e a Estela estão aí para curtir junto com a gente. E uma prima minha, que é a filha da Tia Terezinha, que está aí também, a Neiva. Eu vi ela aqui, ela conversou com a gente ali um pouco já. Encontramos aqui um homem que já participou de várias festas na Lagoinha das Pedras, gostava de se divertir, ainda gosta, que ainda está vivo e firme. É o senhor Adriano. E Adriano, como está você para a festa do São Pedro na sua localidade de Lagoinha das Pedras? Eu estou mais parado, né? E aí o que é que vem de bom para nós? Sim, Adriano. Adriano, o que é que você lembra daqui do festejo antigo? Que um pessoal... Ah, eu lembro daqui. Aqui, rapaz, de primeira, as festas valiam a pena. Valia a pena mesmo a gente participar. Eu lembro que tinha uma festa ali no prédio, lotava, tinha aquele pessoal que vendia os bolinhos que nem dona Alindaura, era o bolo... É, Jona Lunga, era exatamente. Rapaz, era bom que era o vento aí. Então, essa festa, a expectativa é grande, que aqui a tradição não é de agora não. Espero que corra tudo bem, que não corra brigas nenhuma, que o torneio corra em paz e a festa toda em paz, sem brigas nenhuma. E aqui sempre foi bom de festa, toda a vida foi bom de festa aqui. Graças a Deus, porque o pessoal daqui do Quijinho vem sempre para aqui. Ou banda boa, ou não... Logo é próximo, a comunidade acolhe bem, né? É, acolhe bem, com certeza. Tem uns tiragocinhos para os cabos que vêm aí, né? Tem umas galinhas... Uma cervejinha... É, uma cervejinha gelada... Um licorzinho... Aí vai, pronto! O varal da casa... Pia Linda, que está acontecendo aqui. Vamos falar aqui com a sobrinha dela, Estela. Estela, o que é realmente o varal? Então, o varal aconteceu porque ela sempre trazia as malas e fazia doação para as pessoas. Todo ano que ela vinha, ela fazia essas doações. No último ano que ela veio, ela faleceu e as coisas que ela tinha trazido para doar tinham ficado. Então, a gente fez o varal, então a gente fez o varal para que as pessoas viessem e retirassem o que queria, o que dava para usar, para ser usado, né? Então, a gente começou a fazer esse legado para ela, porque todas as doações que a gente recebe lá, a gente traz e faz o varal. Está bem. Isso ela já fazia há quanto tempo? Sempre que ela vinha para cá. Sempre que ela vinha passear aqui, ela já trazia as coisas, mas ela não fazia varal, ela entregava essas doações. Entregava nas casas? Eu ia nas casas. Agora aqui vocês estão expondo? Agora a gente está expondo para a pessoa que faz. A pessoa que quiser, vem, escolhe e leva? E leva, exatamente. Muito bem. Faz tudo isso aí. E você aqui? Estou vendo você aqui? Também sou. Você é filha da Arlinda? Não, sou sobrinha. Ah, você é filha da Terezinha? É, você é filha da Terezinha. Isso. Conheci também. Sobrinha de Dãozinho também. Isso. Pronto. Meu nome é Neime, o ano passado eu estava aqui, né? Ah, e você veio para participar do varal da sua tia? Eu falei que sempre vai vir um representante de São Paulo. Então esse ano veio eu, Estelaide Neia e o Adonil. O ano que vem, se Deus quiser, eu venho de novo. Se não, vem a Tevânia, que é filha, e o neto, o Gabriel. Não deu para vir esse ano. Então vocês querem manter essa tradição para o longo tempo? Então, porque desde quando ela ia para São Paulo, como ela foi, né? Bem dizendo. Ela começou há muito, mais de 50 anos atrás, todo ano ela trazia uma coisinha. Toda vez que ela vinha, ela trazia uma coisinha para todos. Toda vez que ela vinha passear, trazia uma coisa para agradar os parentes da comunidade e os amigos da comunidade. Era assim, né? Sim, foi. Pronto. Muito bem. E aqui nós estamos com a filha do lugar, filha do representante de Kijing, na Câmara de Vereador, que comandou essa comunidade por muito tempo, representando, e que vai falar sobre um pouco da festa, a nossa amiga Edneia. Então, a festa, primeiro quem começou aqui, no começo, foi o seu Pedro Rosa, né? Aí o Pedro Pedro Rosa foi o pai, acho que você sabe até mais do que ele. Foi o meu pai, e a festa acontecia aqui nesse prédio, que a gente chama de prédio na escola. Era forró do povo daqui mesmo, Arnaldo. É porque antigamente as festas eram feitas em salão. Aí vinha o sanfoneiro que tinha, vinha ali o Zunga do Deixar, e tocou muito. Era o Arnaldo, que é filho daqui. E aí tinha os comerciantes da época, que eu alcancei aqui, tinha o seu Caboclo Jonas, que é o pai dos meninos. O seu Armino, o seu Vicente. O Vicente Branco. O Vicente. Tinha ali a Dona Erita. Tinha o seu tio Gustavo também, que ainda tem ali o pontinho dele. Tem o Negrão da Dior, aqui também. Eu sei, Cadimari, que aqui, antigamente, quando era a festa na Liga da Espera, tinha esse prédio aqui. E aí a banda, o sanfoneiro vinha, você vê um espaço tão pequeno, mas antigamente achava que era muita gente, né? E a expectativa para a festa da manhã. O dia de hoje também, né? Hoje, né? Estamos aqui, né? A expectativa. Hoje a festa é faz aqui, né? No palco, aqui na frente. Estão aguardando armar o palco ainda também, né? Armar o palco, amanhã tem a festa aí. E também nós já passamos ali, já vimos que está tendo um varal, que é um varal, palestralidade da sua tia Arlinda, que ela fazia antes e vocês querem manter a tradição, não é isso? Isso, isso. E assim foi mais um vídeo para o nosso canal Triunfo é TV Cultural. Se inscreva no canal, dê lá seu joinha, aperta o sininho lá e participe, comente se for preciso. E aí O que é isso? O que é isso?